Mastiga a casa, eu me acabo Roda como louco pra pegar o próprio rabo Que cachorrinho louco Bagunça, correspondência pra arrumar o que ele fez Tem que ter muita paciência Que cachorrinho louco Minha vida era perfeita e o mundo todo meu Moranguinho e eu, moranguinho e eu Fui sempre bem cuidada, tudo aquilo eu amei Até que aquele gão surgiu, mas por que isso eu não sei Suja as paredes e o sofá Não consigo dormir porque ele ronca sem parar Que cachorrinho louco Tranquilidade já não há, ele bagunça o dia inteiro E ainda quer brincar, que cachorrinho louco Brincavamos juntinhas, seu tempo era só meu Moranguinho e eu, moranguinho e eu De noite após a história eu ouvia Te amo muito, mas agora eu não durmo Porque ouço aquele uivo Era somente ela e eu até bem pouco Chegou o cachorro pu Quento, rabugento, barulhento Cachorrinho louco Tchau 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 Tchau